Na Índia, além do hinduísmo, do janiísmo e do budismo, também existe o sikhismo. Fundado por Guru Nanak no século XV, o sikhismo é uma religião monoteísta, isto é, de um deus só, baseada nos ensinamentos de Nanak e de mais nove gurus sikhs que o seguiram. Seu deus está em todo lugar, não tem uma forma nem gênero e todos são iguais perante a ele. Os sikhs entram em contato com ele através de meditações privadas ou em cultos nos Gurdwara, que são locais para reza. O livro sagrado da religião se chama Guru Granth Sahib. Seus ensinamentos básicos são tratar todos igualmente, trabalhar duro e viver honestamente, ser generoso com os desafortunados, servir os outros e, principalmente, manter Deus na cabeça e no coração durante o tempo todo. O calendário religioso dos sikhs tem quatro dias sagrados e uma das principais datas é o Diwali, o Festival das Luzes, também celebrado pelo hinduísmo e pelo jainismo. O número de seguidores do sikhismo hoje em dia está estimado em 20 milhões. A maioria vive na província indiana de Punjab.